Flash interview com o Jaime Faria, mais uma, é bom sinal, parabéns Jaime, hoje 11ª vitória consecutiva, 1ª aqui no De Campos, mas não foi nada fácil, 3 horas, 2 match points salvos já ali na reta final, 1ª sensações. Acho que essas contam muito, essas vitórias, na semana passada tive uma vitória numa primeira ronda assim também parecida contra o Eduardo, portanto o que interessa aqui é que eu estou vivo e que consegui sair de uma situação, várias situações muito complicadas e que consegui dar a volta a um jogo que era a partida, já sabia que ia ser muito complicado e que é um jogador que é inteligente a jogar e que estava ali desde o início ao fim para me dar a volta e ele acho que fez o trabalho, eu trabalho bem, mas eu consegui fazer ainda melhor. Duas primeiras rondas muito complicadas, essa com o Duarte e a dois, mas também bem diferentes, porque o Duarte também procurava ter iniciativas, já este jogador um bocadinho mais chato de afrontar, parece que quebra o ritmo, quanto mais imprevisível, meio contagioso, como é que foi mentalmente lidar com este adversário, que muitas vezes opta por quebrar completamente o ritmo. Sim, sim, são dois jogadores muito diferentes, eu diria, dois jogadores com chifres diferentes, o Duarte é mais agressivo, o ténis do Duarte eu diria que é melhor, até este é diferente, também é mais experiente que o Duarte, obviamente, mas é um ténis um bocadinho mais passivo, mais no contra-ataque, tem algumas experiências até com o meu ténis, portanto, só que é do lado esquerdo, portanto, estava-me a confundir um bocado, mas são duas primeiras rondas muito complicadas, eu consegui passar mais um obstáculo, e eu tinha falado com o Nical, sabia que ia ser duro, preparámos bem o jogo, não tínhamos preparado uma parte ali tão bem que ele conseguiu encontrar partes do meu jogo que me estava a deixar mais desconfortável, e eu não estando tão bem habituado, não tão habituado como estava, gostaria, ao longo da outra semana, também não consegui procurar muito bem o jogo para a frente, fui ganhando confiança e consegui dar a volta no segundo minuto 6-7, assim, procurar mais e ser eu a pegar no jogo, portanto, eu tinha que fazer isso para ganhar o jogo 2, depois tinha que sair aí para a frente, porque senão, estando atrás, já foi complicado, estando atrás ia ser ainda mais complicado, e ele tem mérito, porque é um jogador muito forte neste estilo de jogo, e é muito resiliente, está desde o início ao fim a procurar as suas oportunidades, e não largou o gozo. Costuma dizer-se que quando um jogador ou jogadora salva match points numa roana, depois torna-se, entre aspas, mais fácil, porque parece que há uma segunda vida quase que sem nada a perder, sentes isso e vais tentar aproveitar dessa forma? Sim, eu acho que essas pré-ideias concebidas são boas até, e às vezes há um bocadinho um ânimo extra, mas não quer dizer nada, amanhã há mais um jogo duro, um adversário mais bem arrancado que eu, que já o derrotei este ano, mas sei que vai ser um jogo completamente diferente, ele até, portanto, eu joguei no Ninho Oeiras, mas ele até aqui está a fazer um bom ano, já fez umas mechas de challenge, portanto, eu sei que é que ele é capaz, portanto, vamos jogo a jogo, e acho que é isso que eu tenho que fazer, agora, eu sinto-me bem fisicamente, eu consigo recuperar bem, portanto, vou ver como é que ele reage amanhã, mas por físico eu creio que não vai ser que eu vou perder, vamos ver no ténis. E já não sabes o que é perder, não é? No fundo, já lá vão umas semanas... Não, eu sei muito bem, eu não posso perder essa humildade, porque o ténis é isso, mano, quando nos começamos a habituar e depois uma derrota é mais complicada, e o ténis não dá hipótese se uma pessoa relaxa, portanto, é manter a full e humilde, e acho que eu também fui um bocado por isso que eu consegui virar o jogo de hoje, com humildade, e a trabalhar, a tentar arranjar soluções. Já estavas pronta para a pergunta, muito bem. Obrigado, Jaime, parabéns, e boa sorte também.